Você está grávida ou seu bebê já nasceu e está na hora de montar a sua farmacinha do bebê. Mas quais os itens que você precisa ter sempre à mão para atender o seu bebê sempre que for necessário? Olá, eu sou a Renata do blog Vence em Manual e eu quero te agradecer por estar aqui comigo assistindo esse vídeo. Nesse canal nós falamos sobre maternidade, bebês, criação de filhos, desenvolvimento infantil, empreendedorismo materno e eu já quero te pedir para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para ativar as notificações de novos vídeos. Assim o YouTube te avisa sempre que houver conteúdo novo aqui no canal. Também quero te pedir para clicar no botão gostei e deixar o seu comentário. Isso é super importante para a gente para ajudar o YouTube a divulgar os meus vídeos para outras famílias e disseminar mais esse conhecimento. Para hoje eu separei vários itens que você precisa ter na farmacinha do seu bebê. Então fica até o final para você conferir se você já tem tudo por aí. E eu separei também várias dicas para te ajudar a comprar o que é melhor e o que é mais prático na hora de usar. O primeiro item da farmacinha do bebê é bastante intuitivo. Quase todo mundo tem em casa e é o termômetro. Para adultos não é lá muito comum ter alterações de temperatura. Só quando a gente realmente fica mais doente que a gente acaba tendo um pouquinho de febre. Mas com os bebês não é bem assim. Toda hora tem alguma coisinha que impacta na temperatura do bebê. Além disso, normalmente eles têm a cabeça numa temperatura diferente do restante do corpo. E isso é absolutamente normal. Acontece que como a gente não está acostumada com isso, normalmente você põe a mão na cabecinha. Ele está com febre. Ele está com febre. Você mede e não está. Aí você mede de novo e não está de novo. E até a gente acostumar que a cabecinha do bebê pode ser um pouco mais quente que o resto do corpo. A gente já tomou vários sustos. Uma dica especial com relação ao termômetro é o seguinte. Se você tiver condições e você encontrar na sua região, opte por um termômetro daqueles que você só encosta na testa do bebê. E ele já te dá a temperatura. Aqueles termômetros que você tem que ligar e colocar na axila ou na boquinha. Esperar um minuto até ele começar a apitar para te dar a temperatura. Eles são sim funcionais, mas quando você está com um bebê que está enjoadinho, porque ele já está com um pouquinho de febre. Ele já não está com tudo aquilo de bom humor. É difícil. Você tem que ficar segurando o bebê com força. E esse um minutinho para medição leva 30 para passar. Se for possível você conseguir encontrar, minha sugestão é esse termômetro infravermelho. Que você só encosta na testa ou só toca no bebê e ele já mede a temperatura. Ele é um pouquinho mais caro, ele é um pouquinho mais difícil de achar, mas na minha opinião o custo vale o benefício. Um outro item que é muito importante é o inalador. Os bebês não têm a mesma facilidade que os adultos de limpar as vias aéreas superiores. Limpar o canal do nariz. Ele não consegue açoar, ele não consegue colocar para fora toda a secreção que pode estar congestionando a região. Então amolecer essa secreção e ajudar o seu bebê a colocar para fora é super importante e muito frequente. Acaba acontecendo muitas vezes. Ter um inalador para você fazer inalação no bebê com o sorinho ou se o pediatra recomendar com algum medicamento é bastante útil. O terceiro item segue essa mesma linha que é o limpador nasal. Existem no mercado alguns limpadores nasais que você vai sugar a secreção do narizinho para ajudar a limpar essa região e ajudar o bebê a respirar melhor. Próximo item é o soro fisiológico. A gente usa bastante para limpar o narizinho, para limpar os olhos. É bastante útil. Então é bom você já ter em casa para não precisar sair para comprar sempre que você for usar. Álcool a 70%. Logo que o bebê chega da maternidade você vai usar bastante o álcool a 70% para limpar o coto umbilical. Mesmo depois que o coto umbilical cai nós usamos bastante o álcool a 70% para higienizar as mãozinhas do bebê. É comum o recém-nascido receber bastante visitas e algumas pessoas acabam beijando a mãozinha, pegando a mãozinha do bebê. E o que acontece é que o bebê leva essa mão na boca, olho, nariz, aumentando a possibilidade de infecção por vírus e bactéria. Então sempre que você puder, sem estressar com as visitas, se não for isso que você quer, passe álcool a 70% nas mãozinhas do bebê ou álcool gel. Aquele álcool de limpeza, álcool que a gente usa para limpar a cozinha, ele não serve para esse propósito porque ele não ajuda a eliminar os micro-organismos da mãozinha. Ele muito pelo contrário, ele faz grudar. Então tem que ser o álcool a 70% ou o álcool gel. Hastes flexíveis, a gente usa bastante para limpar narizinho, para limpar a orelhinha, sempre tomando o cuidado de não colocar a haste dentro do canal do ouvido. Pode limpar a orelhinha, pode limpar a parte externa e narizinho, mas não pode colocar dentro do canal do ouvido porque pode favorecer uma infecção de ouvido. E antes de continuar, eu quero te contar que eu aprendi esses itens da farmacinha do bebê num curso de maternidade que eu fiz quando eu estava grávida ainda, que eu passei dois dias na maternidade onde o Rafael ia nascer, tendo aulas com enfermeiras, obstetra, obstetriz, de todos os primeiros cuidados com o bebê. E também recebi uma listinha dos itens da farmacinha do bebê. O meu marido foi comigo, dormiu metade do curso, foi caro, estava com o pé inchado. Graças a Deus que você que está gestante hoje em dia não precisa mais passar por isso. E você pode fazer tudo online, você pode aprender tudo online na sua casa com os dois pés para cima, descansando, enquanto você recebe todas as informações dos primeiros cuidados com o seu bebê. Eu estou falando do curso Mamãe Completa, que é um curso que eu fiz e acho maravilhoso. Ajuda em todos os cuidados iniciais com o bebê, os cuidados com a amamentação, como fazer o corpo voltar ao que era antes da maternidade e muito mais. É um curso muito legal, muito completo, que te ajuda bastante e você pode fazer da sua casa. Isso é muito mais barato do que uma consulta com cada um desses especialistas. Você ainda pode pagar em 12 vezes. Eu estou deixando o link aqui embaixo para você ver a aula inicial, para você ver se te interessa, se você gosta do método. O link está aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixo. Se você gostar, deixa o seu comentário aqui embaixo para mim, me contando o que você achou. Antitérmico e antigases recomendado pelo pediatra. Sabe aquela primeira consulta que você faz com o pediatra? Já é legal você perguntar qual antitérmico e qual antigases que ele recomenda para que o seu bebê utilize. Nos primeiros três meses de vida, os bebês costumam ter muita cólica e muitas vezes o antigases ajudam um pouco a eliminar esse desconforto. Já o antitérmico e o analgésico costumam ser mais úteis, mais para frente um pouquinho, quando começam as vacinas e quando começam a despontar os dentinhos. Isso não significa que você não vai precisar antes, mas eles costumam ser um pouco mais úteis, um pouco mais para frente. Um outro item que você pode precisar é uma bolsa de água quente ou fria, que você consiga levar no micro-ondas ou na água fervendo e consiga levar na geladeira. Quando a gente esquenta essa bolsa, ela costuma ser bastante útil para ajudar o bebezinho a eliminar os gases que ficam incomodando bastante quando ele está com coliquinha. Algodão a gente também usa bastante para fazer a higienização do bebê. Um outro item que precisa bastante são as pomadas para prevenção e tratamento de assaduras. Normalmente, uma única pomada dá conta de todo o processo se o bebê for higienizado com frequência e ele não tiver uma predisposição para assaduras mais fortes, mais intensas. Mas, se for esse o caso, é possível que você precise pedir orientação para o seu pediatra para ter uma pomada para prevenção diária, para usar em todas as trocas de fraldas e uma para tratamento, para quando começarem a surgir os primeiros sinais de uma assadura mais forte, mais intensa. Os dois últimos itens que você precisa ter na farmacinha do seu bebê são uma tesourinha sem ponta ou um cortador de unha, se você preferir assim, e uma lixa suave para você ir lixando as unhinhas do seu bebê. Eu gosto bastante desse modelo aqui. A minha eu comprei pela internet e achei maravilhosa. Em alguns casos, não é preciso nem cortar a unha do bebê. Só passar a lixinha, ela já vai tirando o excesso de unha para evitar que o bebê se arranhe. Gostei bastante, super recomendo. Tem mais algum item na sua farmacinha do bebê que eu não citei aqui? Comenta aqui embaixo para ajudar outras mães a pensarem nisso e quem sabe eu não crio a parte 2 desse vídeo. Se você gostou, clica no botão gostei, deixa o seu comentário aqui embaixo para mim, compartilha esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, compartilha no seu Instagram para ajudar essa informação a chegar a mais famílias que precisam. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto